Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Espero que bem. Trazendo aqui uma gameplay do Tony, eu analisei em live a gameplay dele, inclusive tô abrindo live aí todos os dias entre 7 e 7 horas e meia da noite aí. Todos os convidados vão ser mais que bem-vindos. Eu analisei as coisas que eu acho que o Tony faz muito bem, como vocês vão ver aí no vídeo. No final aí do vídeo eu vou falar com vocês aí, mas um negócio importante é isso. Aproveitem, é nóis. Pô, ele começou firulando já, mano, não aguento isso não. Tô brincando. O que eu vou fazer? Pô, sabe o que eu vou fazer, véi? Vê se vocês querem antes de começar a gameplay aqui. Tipo, é muito fácil eu pegar uma gameplay do Tony sem estar editado, é porque isso aqui tá editado, tá ligado? Tava pensando em pegar, sei lá, gameplay do GP, do Tony, do Nino, é do Nine, né? É que eu chamo de Nino, Ninext. De pessoas que eu tenho contato, tá ligado? Pra pegar a gameplay inteira, tá ligado? A gameplay crua. Porque essa parada de editar aqui, tipo, corta muito um pouco a imersão na gameplay, tá ligado? Tipo, deixa mais dinâmico pra o vídeo ter mais retenção, enfim, o vídeo não ficar tão longo, o pessoal assistir ele por completo. Mas é ruim pra analisar, tá ligado? Meu, aqui não tem nada pra falar. Literalmente ele só caiu, matou os caras. Mirinha chiclete no mouse e teclado. Nossa senhora. Tá vendo, ó, adiantou muito. Mas isso aqui tá suave, deu pra entender. Ó, tá vendo? Ele já voltou. Tipo, quebra um pouco a dinâmica, tá ligado? Ó, um bagulho que o Tony faz muito bem, mano. Isso aqui é importante. Em control center, por exemplo, lugar muito bagunçado, tem muita gente. O Tony, ele tem a mania de matar um cara e, mano, se reposiciona muito rápido. Por que que é bom isso de você fazer? Tipo, que nem ele fez aqui, ó. Vou até voltar. Tipo, ele matou esse cara, olha o que ele fez. Tipo, mano, meteu o pé, tá ligado? Por quê? Tu atira no mapa, aí tu aparece pra todo mundo. Então, em geral, se tu atira e fica muito tempo parado em um lugar, tu vai ser meio que sanduichado, tá ligado? Porque vai vir gente de todos os lados. Esse é um erro clássico, assim, né, rapaziada? Tipo, você tá trocando bala e você fica parado, torreta. Tem situações que vale a pena, principalmente em corredor. Você mata um cara e aí tu sabe que, tipo, vai querer vir gente atrás de você, mas tu tá num corredor, por exemplo, aqui na passarela, tá ligado? Tem a passarela aqui. Eu faço muito isso, eu cravo e espero. Só que nisso tem que prestar atenção no áudio, porque tu pode vir gente atrás. Mas nesse lugar aí que o Tony tá agora, ele matou o cara e se reposicionou, porque ali não vale a pena você marcar o lugar, entendeu? Ficar parado, esperando vir gente. Porque tu tem, tipo, três lugares diferentes pra se preocupar. Em geral, vale a pena quando você tem meio que um pra se preocupar, mas aí tu pode escutar e um pra olhar, entendeu? Pra tu cravar. Esse é o ideal. Nunca fique em lugares que, tipo, tem três ameaças, entendeu? Serão três lugares diferentes em que a rapaziada pode vir pra te matar. Basicamente isso, acho que eu tô pra entender, né? Mas sempre mata e ficou até eliminado o inimigo. É, mano, não faz isso. Inclusive, ó, ele finaliza o cara rapidão, ó. Cadê? Ó. Matou, finalizou. Olha isso, a velocidade que ele fez isso. Porque o Tony, ele sempre foi muito bom nisso, tá ligado? O Tony raramente vai morrer de otário, tá ligado? Parado assim no lugar. Ó, mano, outra coisa... Mano, é muita coisa na gameplay do Tony que, tipo, assim, ele é muito diferenciado numa parada, olha só. Ele tá trocando a bala com o cara aqui, certo? Presta atenção na decisão de movimentação dele. Eu vou rodar e depois eu vou falar. Alguém já deve ter percebido, ó. Muita gente aqui, irmão, deu esses dois tiros no cara e é reto aqui. Aqui, mano, é a coisa mais fácil do mundo de tu correr e o cara só mirar em tweet e matar, tá ligado? Muita gente é reto aqui, ó, no corredor. E aí, grande chance de morrer. O Tony, mano, já jogou pra cá e jogou pra lá. Essa movimentação é mais fácil fazer no mouse do teclado. Por ser mais ágil, tá ligado? Mas dá pra fazer no controle facilmente. Então ele tira a visão do cara e aparece de surpresa aqui, ó. O cara subiu. Mas o cara podia estar muito bem parado aqui, mirado aqui nele vindo, tá ligado? Ele teria matado o cara com uma facilidade absurda. Primeiro porque o cara ia aparecer num ângulo diferente. Ele ia ficar meio bugado. E o Tony ia surpreender ele. Em vez de vir reto que nem um, tá ligado? Um touro, mano. Isso é um bagulho que o Tony... Ele é o melhor do jogo nesse, mano. Nunca vi ninguém que faz isso com a consistência que ele faz todas as vezes. E tipo, a tomada de decisão, tá ligado? De qual caminho ele pega, qual ângulo ele sai, qual ângulo ele entra. Tipo... Ele é muito esperto, mano. Nesse quesito, tá ligado? Uma play muito boa que ele fez aqui, mano. Beleza. Deitou o primeiro cara. Começou a finalizar, já veio o outro, ó. Tu viu que, mano, o tempo de reação dele é absurdo. Só que aí ele já pensou. Ó, tô com pouca vida. Acho que tô com pouca bala. Aí, o que que ele fez? Ó, 25 balas, mas a PPSH é difícil você traquear mentalmente o quanto que você tem de bala, tá ligado? Já pegou a porta e mirou nela, sacou? Em vez de ficar que nem um louco na aberta ali sem placa. Tipo, isso é decisão que ele tomou em... Mano, 0.1 segundo, tá ligado? Literalmente. Eu vou só comentar os bagulhos que vale a pena comentar, mano. Os bagulhos que eu realmente acho muito diferenciados na gameplay dele, que pode servir pra muita gente. Não, a sense do Tony não é alta, não. É 7,40 com 800, é isso aí. Outra coisa que o Tony usa muito bem, mano. Não é um exemplo prático assim, mas ele usa muito bem porta, tá ligado? Tem algumas pessoas que usam porta, tipo, muito bem no Brasil, mano. Três, assim, pessoas que me vem à mente de eu ter visto o gameplay usando porta a seu favor, tipo, muito bem. O Tony, o GP e o Nano. Eles usam porta muito bem. O Eric Zin também usa muito bem. E é muito roubado. Não sei se no Warzone 2 vai ter isso, mas no 1 é muito roubado pelo seguinte motivo, mano. Ele tinha que recarregar a PPSH. E ele sabia que tinha um cara vindo atrás dele. Primeiro que quando tu fecha a porta, tu dificulta do cara escutar onde tu tá. O jogo é real, né? Tipo, como é que você fecha a porta, fica menos claro de onde o inimigo vai tá. O inimigo perde tua visão, só que tu sabe de onde ele tá vindo. Porque ele vai querer te ruxar. Então, fecha a porta. E aí, tu tem duas opções. Ou tu mata o cara entrando e fica aqui dentro, tá ligado como ele tá aqui agora. Ou tu espera o cara chegar perto, só que aqui ele errou o timing. E ele pegou o cara meio que vindo. Não sei se foi proposital, mas provavelmente é, porque o Tony tem muita confiança nisso. Então, ele ruxou o cara. Ele é um cara mais impaciente, mas por ele ter... Mas que muito, 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 assim, tipo, tudo no mundo do jogo, consegue fazer esse tipo de jogada, né? Ele não foi paciente aqui. Ele iniciou, tá ligado? Ele buscou. Mas o ideal, tipo assim, pra você ganhar isso aqui quase sempre, sabendo que tem um cara vindo atrás de você, a porta e você estoura a porta, né? Você corre em direção a ela e dá o slide pra fora. E aí, tu vai bugar totalmente o cara, mano. Tu vai, tipo assim, quebrar totalmente a visão dele tua. Tu vai desaparecer na tela dele. E é um maquil fácil, tá ligado? Ou tu deixa ele vir. Tu tem uma probabilidade altíssima de ganhar. Mas aí, tu deixando ele vir, tu tem que, tipo, se garantir na tua mira. Inclusive, tem um clipe, mano, que eu vou até pegar aqui, pra exemplificar isso. Isso aqui é, mano, aulas de como usar a porta, tá? Ó, fechou a porta. Voltou. Tipo, ele usou a porta ali como cobertura nessa hora. O que o cara mostrar, ele vai fazer daqui a pouco, ó. Eu lembro porque esse clipe é muito absurdo nessa questão. Ó, preste atenção que ele vai fechando todas as portas, ó. Fechou uma. Viu? Ó, o cara veio e ele correu. Ele tá sem placa, ele quer correr. Aí, ele usou a porta ao favor dele, entendeu? Meu Deus, amassou aqui. Preste atenção, mano. O uso de porta que ele faz aqui é absurdo. Tá? Tá? Ó, fechou uma. Ele sempre vai fechando, ó. Presta atenção. Ó, ele tá passando placa. Ele sabe que tem cara vindo. Ó, deixou o cara passar e correu, tá ligado? Aí, ele deu até pra fire, mas o cara ficou tão perdido. O cara aqui ficou tão perdido, irmão. Pra vocês verem o quão roubado ia fazer isso. Ó, preste atenção. Ó, ele fechou a porta, certo? Tá passando placa. Aqui, ele quer se esconder desse cara. O cara abre a porta. E preste atenção, mano. O Ericzinho vai passar pela porta. Vai matar o amigo dele. E o cara, meu irmão, nem voltou ainda, tá ligado? Porque ele passou ali. Ele nem viu o Ericzinho, mano. Porque a porta buga muito o teu campo de divisão, mano. Muito, velho. Ainda mais no console. O cara, mano, tá totalmente perdido. Você vê que o Ericzinho volta até atirando já no nada. Porque na cabeça dele, tá ligado? O raciocínio dele foi. O cara viu passando por ele. E ele vai voltar rápido. Então, eu preciso pular, atirar e tentar matar ele rápido, mano. E o cara nem veio. Deu tão perdido que ele ficou. O cara veio agora só. Aí, ele fez a mesma coisa, tá ligado? Olha isso. Mesma coisa de novo. Tipo, ele tá fazendo cara de otário, mano. Literalmente, velho. Tipo, tu tem que usar a porta como um fator cobertura, surpresa. E usar pra você fugir também. É muito bom tu fugir, tá ligado? Usando porta assim. Gente, movimentação e posicionamento é o que é mais importante no jogo. Se tua movimentação for igual a do Tony, não importa muito, tá ligado? Porque você vê que o Tony nem se posiciona tão bem, mano. Mas o Tony consegue sair de situação merda usando movimentação. Agora, pra 99,9999% dos jogadores, o posicionamento é muito mais importante. Porque se tu se posicionar bem, tu não depende da tua movimentação. Tu não depende tanto da tua mira. Porque tu vai estar sempre numa posição de vantagem. Quando tu tá numa posição de vantagem num jogo como o Orzone, é absurdo de bom. Olha, eu tô fazendo bem detalhado mesmo, rapaziada. Tipo, cada parada pra vocês entenderem, mano. Se ficar meio maçante aí, vai me falando. Mas eu acho que vale a pena pra quem quer aprender, tá ligado? Nossa, o Tony sempre força essas trocações de Narnia, né? Nossa, o tracking dele é muito cabuloso, mano. Ó, essa mecânica aqui é boa. É uma bagulha importante, ó. Eu fazia muito isso, não faço mais, ó. Se tu é bom e tu faz isso, tu... Acho que tu zera a chance de tu morrer. Acho que fica em torno de 0.1. Ele dá slide e já deita, mano, atirando. Pô, acabou. Esse cara aqui, mano, era mais fácil ele ganhar na Mega Sena do que ele matar o Tony agora. Como tu sabe onde se posicionar melhor no game, tem esse vídeo aqui, ó. Vai descendo no meu canal. Tem esse aqui de como melhorar Gunfight, tá ligado? É esse aqui, ó. Cadê? Esse, como se posicionar melhor no Orzone. É um vídeo longo, de 26 minutos, porque posicionamento é um bagulho difícil de explicar. Ele aborda muita coisa, eu explico detalhadamente. Então, se quiser pegar 26 minutos pra aprender a se posicionar melhor, que é algo que você pode levar por Orzone 2, assiste esse vídeo aqui. Ó, tomada de decisão, mano. Quando eu falo que o Tony é o melhor do jogo tomada de decisão rápido assim, Mano, Tony e Nine, principalmente pra ele jogar no mouse do teclado, que tá um tempo de reação melhor pra você guivar, né? Tipo, você correr. Tipo, olha isso aqui, ó. Presta atenção. Tá botando em câmera lenta, velho. Ó, o Tony entrou. Um. Viu um cara, viu outro, tá ligado? Isso aqui, ele não vai ganhar essa trocação, mano. O que que ele faz? Ele nem termina de atirar no cara, irmão. Ele só corre, tá ligado? Isso aqui é um bagulho muito importante de fazer. Eu teria jogado diferente isso aqui. Ó, eu teria entrado aqui, tá ligado? Já não teria dado esse slide loucão. Eu já teria entrado mirado. Provavelmente eu ia tentar voltar pela porta que eu vim, mas como ele tem uma movimentação rápida e tal, o mouse do teclado ajuda nesse sentido de você fazer isso que ele fez, aí ele já meteu o pé. Porque ele sabia que era uma trocação que ele não ia ganhar. É importante você saber o que você ganha e o que você perde. E você só aprende isso jogando agressivo. Então, é o que eu sempre falo. Não joga paradão camperando, que você vai ficar descobrindo o limite do que você pode fazer, entendeu? Meu Deus do céu, o cara de pistola. Ó, tá vendo? Ó, ele escutou o cara vindo atrás dele nas casas. Então, ele já correu. Ele nem se deu o trabalho de finalizar esse cara aqui, ó. Presta atenção. Ele errou a faquinha. Aí, ele escutou o cara vindo. Olha a velocidade que ele já desistiu de matar o cara. Porque ele tá sem placa e tem um cara vindo atrás. Decisões que você tem que tomar sempre, mano. Mano, eu tenho certeza que muitos de vocês aí morrem todo dia, pelo menos umas 10 vezes, finalizando o cara no chão, mano. Para com essa brisa, velho. Aprende a não pegar kill. Deixar o cara se rever que seja. Para você ficar vivo. É muito melhor a longo prazo, mano. Se o Tony fica agachando, sim, sim. Ele faz bastante isso. Isso é bom, até. Principalmente colando nos caras. Ó, mano, aqui... Isso aqui... Mano, isso aqui é tão óbvio. Isso aqui é tão pouca gente faz, mano. Sempre tem uns detalhes bons para falar. O Tony tirou a placa desse cara aqui, né, mano? Acho que 99% do jogo não teria pegado a esquerda aqui e matado o cara aqui. Eu juro para você, mano. Você pode até estar pensando agora. Nossa, que bagulho óbvio. Mas eu tenho certeza que muita gente aí não faz isso, mano. Nossa, mano. Eu tenho certeza absoluta. A pessoa teria ido reto e o cara teria fugido. Tu tem que raciocinar rápido, mano. Como que eu posso cortar caminho para pegar o cara já, tá ligado? O que você acha melhor? Deitar para atirar ou atirar pulando? Em geral, pulando, mano. No 1v1, no 1v1, deitado. Se você estiver jogando contra vários caras ao mesmo tempo, assim, pular é melhor, no geral. No 1v1, pular também é muito forte. Agora, se tu der um burpe, por exemplo, que é tu deitar e pular, é uma mecânica até difícil de fazer. No mouse do teclado é fácil. Se tu deita e pula, assim, tu... Mano, tu buga muito a tela do cara, mano. Principalmente no curso de controlão. Cara, em geral, acho que 99% das minhas ações são meio que automáticas, tá ligado? Mas, querendo ou não, você está pensando naquilo. São esses detalhes que, tipo assim, diferenciam muito um cara bom para um cara, tipo, muito, muito bom, tá ligado? Aqui não tem nada, absolutamente nada, assim. É só literalmente ele atirando. Nossa, Tony, aí também deu louco, tá? TDAH bateu. TDAH batendo. Bateu TDAH. Nossa Senhora. Esse é o tipo de coisa que eu não recomendo, não, tá, rapaziada? É que o Tony é muito bom, mano. Ele não consegue sair vivo dessas paradas. É o que eu falo, mano. Não copie a gameplay dele, velho. Mano, vocês vão se frustrar no nível absurdo. Olha a meteção de louco que ele fez aqui, irmão. O cara, no Red Glitch, ele me pula no meio da rua, sem cover nenhum e... É isso, tá ligado? Se o cara é minimamente bom aqui e está com uma AR, por exemplo, eu acho que o Tony morria, mano. Mas ele é louco e ele faz esse bagulho, tá ligado? Não recomendo. Meu Deus, ele quase matou o cara na fraquinha. Ixi. O cara surtou, mano. Não, não tem mais nada aqui. Acabou, acabou. Não, em que acabou? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe o seu feedback aí nos comentários. Deixe o like para eu saber se vocês estão gostando. E me digam nomes aí de pessoas do cenário aí que vocês queiram que eu analise. Eu vou fazer esse conteúdo aqui até o final do Warzone 2. Vou tentar fazer mais alguns vídeos. Para no Warzone 2 trazer bastante isso para vocês. Para ajudar vocês a melhorarem no jogo. Deixe o like, se inscreve no canal. Inclusive, eu vou deixar mais dois vídeos aí do mesmo assunto para vocês aí na tela de dicas. Então, clica aí se quiser ver mais um conteúdo do tipo. E é nóis, tamo junto.